Hoje nós vamos falar dessa função nova no El Capitan, que se chama Spotlight Search, que antigamente ela ficava aqui presa, e agora você consegue mover ela para qualquer canto. Para você ativar essa função, você vai apertar a tecla Comando e Espaço, e aí aqui você usa a sua busca. Ele foi lá e catou diversas sugestões que possam me ajudar, entendeu? Ele me deu tanto nos eventos, como em documentos, como em outras opções. E aí eu vou falar para vocês, para as pessoas que não sabem, o Spotlight, ele ganhou também uma função aqui dentro, já até tinha, com outras sugestões, que aqui ele está usando tudo que ele está pegando sobre e-mail, folder, propaganda, essas coisas todas. E a gente pode adicionar também uma privacidade, o que ele não pode ser, digamos assim, o que que ele não pode pesquisar, no momento lá, ele não vai fazer a busca lá. E aqui ele vai buscar praticamente tudo que está marcado, para você que quer ocultar alguma coisa, imagens, é só desmarcar aqui. Ele não vai buscar lá. Nesse caso aqui, ele está usando uma coisa que eu não gostei bastante não, todo mundo gosta do Google aí, ele está usando o Bing Web Search, que é da Microsoft. Microsoft deve ter pagado milhões para colocar essa barrinha aí dentro e as pesquisas começarem a ir direto lá para... do Spotlight para eles. Entendeu? Então, isso aqui não tem como mudar, você não consegue colocar o Google aqui. Entendeu? Espero ter ajudado aí. Essa aí é mais uma novidade do Spotlight. Se estiver gostando, se inscreve aí no canal, galera. Dá uma ajudinha aí.